Música Fala galera, beleza? Aqui o Dendotec, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E galera, estamos aqui com mais um jogo diferente no canal Galera, primeiramente, pra não esquecer Eu quero agradecer a todos os inscritos que se inscreveram, que apoiam o canal, beleza? Que isso me motiva tanto, mano E a gente chegou a mais uma meta, galera Bora chegar a 200 inscritos agora Porque vocês são top, mano Vocês conseguiram bater a meta de 150 inscritos Agora a meta é 100 e... Não, são 200 inscritos agora, beleza? E galera, hoje estamos aqui com um jogo diferente Que é o GTA 3, velho O GTA 3, mano E hoje a gente vai jogar ele em modo história Talvez, muitos de vocês não conhecem esse jogo O GTA 3 O GTA vocês conhecem muito bem, vocês conhecem o GTA Mas eu não sei se vocês conhecem o 3, beleza? Esse é o especial de 150 inscritos E... Se eu ficar... Algumas vezes parando no vídeo é porque Estou com renite, velho Estou com renite, então isso é muito ruim Beleza Bora colocar Start Game The Last Game aqui, rapidão Ah, nem precisa Vamos aqui Start Play Game E mano, vamos jogar o modo história, beleza? Que é muito top esse jogo Eu vou deixar que vocês querem aí, enfim, de beleza Nossa, o nosso amigo morreu, galera Esse daí é a gente, galera, então Mano, nosso amigo ali, que parecia ser Sei lá, o que Foi ferido, eu acho que ele morreu Não sei Se vocês gostarem desse... desse jogo, galera Isso pode virar uma série no canal, beleza? Liberty City Liberty City Is in shock Today As the police And emergency services Deal with the aftermath Of a devastating attack On a police convoy This morning As yet, no details Have been released About the prisoners Being transferred In the convoy And no group Has claimed responsibility The convoy left police headquarters Early this morning To a routine transfer of felons To Liberty Penitentiary The attack took place On the Callahan Bridge Leaving few witnesses And the bridge itself Severely damaged Some of the convicts Are thought to have perished In the explosion That followed the initial attack Revelations as to the professionalism Of the attack Struck police hours afterward When identification Of the missing felons Were further hampered By an attack By computer hackers On police headquarter databases With the Porter Tunnel project Falling behind schedule And this disaster Isolated from the rest of the city Caillou Come on Come on Nossa galera I think these guys They're going to rescue us Man There's no problem You're going to be saved Nossa galera Let's see He's going to be saved Sai dessa Ai ai Get lost O cara levou logo Um solfão na cara Aí a gente Escapou GG mano Esse aí é nosso amigão Nossa mas a bomba É do carinho Vamos explodir Vamos explodir Será que esse cara Conseguiu se mover? Nossa Nossa Eu fui quase tudo ali Meu nome E nossos amigos Também não conseguiu Sobreviver Galera Que azar E beleza Acho que agora Que vai começar O carro pegando fogo Vamos conversar Beleza Começando aqui Eu vou fazer a versão Galera Eu sei que tem muita gente Que anda reclamando Ah mas já lançou Que é o GTA V Você ainda está no 3 É galera Eu jogo no notebook Então Do jeito meio que vai funcionar O GTA V Desculpem aí Se ofendeu algum de vocês Mas é assim Se eu baixar o GTA V Aqui no computador Mas pudim O GTA V é muito pesado Muito pesado Beleza Agora tem que estar sem Estraçalhar o carro Porque eu sou um bom motorista Só dei uma rabatinha aqui Mas a gente consegue Arrondar Agora deixa pra cá O escuridão está chegando Que carro é esse? O carro está alto Opa, opa, opa Opa, opa E eu acho que já está chegando Agora eu vou levar o de cima Agora é por aqui Beleza Acho que o velho já está chegando Boa Não, o finalzinho não Nossa galera Que azar O finalzinho a gente bate o carro Que azarado Ela estragou tanto Só estraçaleu o carro Beleza E galera A meta de like vai ser 15 likes Se passar eu gravo novamente Beleza Se vocês gostarem Toquem nos comentários Beleza O nosso amigo mudou de roupa linda Pra disfarçar os especiais E aí galera E aí galera Vamos ver Comente galera Pra me saber quem é que tá assistindo os vídeos Beleza Porque tem muita gente que não comenta Eu não sei quem é que tá assistindo e quem não tá Beleza Então assiste aí e coloque nos comentários Beleza pra me saber quem é que tá assistindo Nossa aí é ele mano Acho que não Que susto Ah tá galera Agora a gente vai ter que buscar Alguém eu acho Não sei A gente vai ter que buscar alguém Olha Agora a gente vai ter que me buscar Tô todinho arrumado né Eu ando pela calça Você poderia passar logo Eu ando pela calça Quero mandar ela atropelar No meio da missão Se atropelar alguém E a polícia ir atrás de você Beleza vamos lá Coloque os sugestões de jogos galera Dependendo do jogo Porque Se vocês falarem um jogo muito pesado Pra me jogar E eu não jogar e vocês entenderem É porque galera Não pega no meu notebook Beleza Eu jogo no notebook Não no computador Ah velho Não precisa Eu ligar É Eu sei que eu sou ruim É Ainda é Aqui está Aqui está Aqui está Aqui está a mulher Entra aí Beleza Agora vai ter que levar ela Lá de novo mano Beleza Galera Beleza Que pegueu Que pegueu Beleza Galera Ah Que pegueu Boa Boa Beleza Galera A gente conseguiu A primeira missão Não foi tão difícil Vamos lá continuar Será que dá pra continuar? Será que dá pra continuar? Será que tem que sair do carro? Será que tem que sair do carro? Ah Ah Tem, tem É É nozes aí de novo né É nozes O Luigi disse Para lhe dar Então Aqui Aqui, pegue A mão do cara Nossa que um bugado é Boa Vamos terminar mais uma missão Vamos tentar terminar mais uma missão Ali temos um Um Taque 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 do baseball É Parece que ele vai ter que Atacar Atacar alguém galera Bora tentar né Bora lá Pegar nosso carro Super Super Mega Arradinho Grave Olha Me Nossa, isso não se entendi Devento Her Se pedir permita o caminho Não venha Não venha Porque senão Vai acontecer outro Atrás Veio Beleza Vamos lá Ah velho, tá assim, não consigo passar aqui Tá gente, tem que ir por aqui Tem que ir por aqui Ui, só que tá indo embora Boa, não consigo bater Eu vou pegar esse cara mesmo Nossa, já matei cara Tá, agora a gente vai ter que usar o car Deixar esse car feioz aqui, mano Nem precisei usar o car, como é verdade Quebrou uma perna do caralho Perfeito Tá, agora a gente vai ter que ir a algum lugar Fazer outro papel Não sei o que é Um dia eu quero voltar no outro lugar de novo Esse não Não, não Ah cara, não é tão bobo Não sei o que é juro, velho Não, não sei o que é juro, velho Meu Deus do céu Galera, se inscreva no canal, beleza Porque eu gosto de trazer outros tipos de jogos Pretendo trazer outros tipos de jogos Nossa, agora não sei onde é A imagem da data Acho que é por aqui mesmo Acho que é por aqui mesmo A imagem da impressão é aqui É, aqui mesmo Não, não é aqui não, não Não, certeza não é aqui É pra cá Também não É por aqui mesmo É por aqui mesmo É por aqui mesmo Esse negócio aqui tá mandando hoje, velho Será que eu vou pintar o carro? Eu passei por aqui, mas nem percebi. Ah, deve tentar o carro, ok. Deve tentar o carro aqui. Vamos tentar galera, tentar todas as missões deste jogo. Não tudo hoje, mas vamos tentar, né? Por aquele cara ali. Tá, bora tentar não bater o carro. E parece que vai ter que me entregar. Não, mano. O que eu tô falando, velho? A gente vai ter que me entregar esse carro, velho. Para alguém. Então, a gente vai ter que levar esse carro novinho, viu? Que não dá, né? Pra levar ele novinho, filho. Então, se eu quero a entrega de um carro, não peço pra mim. Não peço pra mim. É muito difícil. Não peço pra mim. Beleza. É aqui mesmo. Muito legal. Vou colocar ali dentro. Acho que é. Pronto. Entreguei ele novinho... Todo inteirinho. Está inteirinho, tá? Boa, galera. E galera, você vê que tá ficando por aqui, se vocês gostaram já, deixe seu like, não esqueça o favorito, comente E mano, eu acho que eu vou ter que... ó um segundo não, vídeo Eu vou ter que salvar né, então, bora voltar pra casa, de um jeito muito fácil O jeito mais tradicional do GTA né Pegando o carro de alguém, pegando até com o pau do carinho né Nossa coitado, nossa gente, tem uma estrela já mano, só porque ia acabar o vídeo mano Ah mano, eu acho que ele já acabou né Esse carro agora é meu Tudo bom Entendemos bonito Ok, vamos deixar aqui o carro Mano Vamos embora Salvar Bora pro próximo vídeo Salva aqui no 2 Yes, ok E GG galera Deixa seu like, não se esqueça o favorito, comente Para mais episódios de GTA 3 Não se esqueça de deixar seu like, que apoia muito na hora Muito obrigado você que assistiu Muito obrigado por sua audiência Fiquem Tem um bom final de semana E... Falou! Tchau 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 Tchau